E no 104, Jesus procura a ovelha E Jesus a procurar, a ovelha que a vagar Desgarrou-se do apliz do Senhor Pelos montes a sofrer, passa sol ou a chover Cristo vos, sua ovelha, tomo amor Com o amor, o pastor Eis que chama sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Com seus pés o bom pastor, já ferido, que horror De descer nos tenebrosos pedregras Cansado de andar, mas ainda a chamar Ó ovelha minha, onde vós estás? Com o amor, o pastor Eis que chama sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Se escuta o gemer da ovelha Que prazer Enche logo o coração do bom pastor E correndo sem parar Até a ovelha Até a ovelha abraçar E trazê-la ao seu ombro com amor Com o amor, o pastor Eis que chama sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Já em casa Já em casa o pastor Ó jubila, conduçou Pela ovelha desgarrada Que achou E assim também Jesus Com os anjos lá na luz Se alegra Pela alma se salvou Pela almocela Com o amor, o pastor Com o amor, o pastor És que chama sua ovelha sem cessar Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor De Jesus que procura pra salvar Com o amor, ó pastor Eis que chama a sua ovelha sem cessar Voça hoje, ó pecador, escutar a voz do amor de Jesus Que procura pra salvar